E aí pessoal, beleza? Também te volto pra mais um vídeo, Playstation! Corre pessoal, mais um jogão gratuito pra esse final de semana, hein? Começa de hoje e já tá podendo jogar, hein? Beleza? Vamos lá! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos lá! Eu tenho esse Alpha aqui da Vanguard. Não dá pra jogar nele, hein? Beleza? É um específico. Mas eu não tava lembrado disso, não. Vamos lá em Store. Isso aí. Vamos lá. Beleza? Vamos pra baixo. Um, dois... Olha aqui. Aqui? Call of Duty Vanguard. Acesso grátis ao multijogador. Bacana, hein? Viva a nova geração de multijogadores com acesso grátis ao Call of Duty. Vanguard. Do dia 18 ao 22 de novembro. Seja a vanguarda da mudança na face da guerra. Oh, bacana, hein? Enquanto deixa sua marca na experiência... É, tá bom. No multiplayer. É, isso aí. Bacana. Vamos baixar, né? É só isso aqui que dá pra jogar. O outro não. O outro tava dando um erro. Ah, lembrando, hein? É necessário uma assinatura para jogar Playstation Plus. Para usar o modo multijogador online. Pode conter compras no jogo. Caracas, velho. Precisa da Plus? Cê é louco. Já avisei que vai dar merda isso. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou da dica aí, ó. Dá joinha. Compartilha. Se inscreve no canal. É nóis, Alain. Playstation. De todo o povo brasileiro. Playstation. Tchau, tchau. Tchau, tchau.